Um juvenilzinho de aranha-armadeira. A maneira que ela está mais preocupada é em comer mesmo. Ela gosta muito de palhas, de folhas largas. É o ambiente dela. Olha o escorpião. Olha a velocidade dele, caçando durante a noite. Bom, já se escondeu, mas não tem problema, né? Vocês já viram tantas vezes o escorpião aqui no meu canal? Mas isso é para vocês verem que eles gostam de árvore. Um lugar onde ele tenha muito material. Para ele poder caçar seus insetos. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo rápido e à noite na floresta. Eu vou mostrar um bicho bem legal para vocês, chamado Tecadatilos solimoensis. Ou lagartixa rabo de nabo. É um primo das nossas lagartixas de casa. Ele é um parente. É como se fosse uma lagartixa silvestre. Ele cresce um pouco mais do que esse aqui que está na minha mão. Eu capturei só para poder mostrar para vocês. Ele tem o olho em fenda. Uma característica dele mais noturno. Ou seja, ele tem uma visão relativamente desenvolvida. Além de ter nas suas patinhas, parecem folhas, ele tem ventosas. Então, isso dá a capacidade dele andar em ambientes extremamente lisos. A coloração dele é de camuflagem. Ela é amazônica, embora tenha primas aí no Nordeste. Aqui na Amazônia temos duas espécies, que é o Tecadatilos rapicalda e o Tecadatilos solimoense. Ele também é chamado de lagartixa rabo de nabo. Olha que interessante o rabo desse animal. Inclusive, a marca que ele tem perto aqui da unha do meu dedo mínimo indica que essa cauda já foi quebrada. Por quê? Uma das características defensivas desse animal é justamente soltar a cauda. É fazer autotomia. Literalmente, dar o rabo para poder viver. Não, esse termo não foi legal. É soltar, ele solta a própria cauda. Ela fica se mexendo, ela fica se contraindo, enquanto o provável predador se distrai. Olha só que interessante. Essas patinhas, elas grudam. E esse animal aqui, como eu já falei, cresce um pouco mais que esse tamanho. A primeira defesa dela é a camuflagem. Ela fica imóvel. Esse animal, ele também pode morder. Ela pode morder quando está com raiva. Inclusive, essa daqui me mordeu. Então, está aí para vocês a lagartixa rabo de nabo. Um animal interessantíssimo, com uma camuflagem fabulosa e que eu vou soltar agora para vocês poderem ver. A alimentação desse animal é composta de pequenos insetos. Principalmente baratas, ele também gosta muito de comer libélulas e ele também pode comer besouros. Então, eu vou colocar aqui na árvore. A camuflagem dele é muito bacana. Bom, ele já subiu na árvore, eu nem consegui fazer uma última imagem. Então, vocês viram que é um animal fabuloso que é o tecadastros, que é essa grande lagartixa que vive nas florestas. E que é extremamente importante dentro da cadeia alimentar, porque ela controla populações de insetos, inclusive de insetos nocivos. E ela também serve de alimento para serpentes e aves. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou, dá um like e ajuda o meu canal. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!